O Corpo de Bombeiros promoveu um treino de salvamento em altura no maior edifício de Goiânia. Adrenalina nas alturas. Foi assim que começou o treinamento de salvamento em altura do Corpo de Bombeiros. As situações como essa são encontradas no dia a dia. Situações em que temos que enfrentar atitudes elevadas para resgatar vítimas. Mas dá um friozinho na barriga? Sempre. Faz parte. Até para a gente ser mais atento à questão da segurança. A atividade é de alto risco, mas o treinamento é essencial para os bombeiros atuarem em resgate de situações emergenciais, como casos de desabamento, locais de difícil acesso ou até mesmo tentativas de suicídio. Muitas vezes trabalhadores que ficam presos em edificações, pessoas que se aventuram em fazer atividades esportivas e por vezes ficam presas ou isoladas em locais elevados, o Corpo de Bombeiros está preparado para fazer o salvamento. Esse é o maior edifício do Centro-Oeste. Nós estamos a 175 metros de altura. São 52 andares. Os bombeiros precisam estar preparados para qualquer tipo de situação, até mesmo nos lugares mais altos. Ele é um curso que o aluno passa praticamente de internato. São dois meses e uma semana. Então as atividades intensas, elas forjam o militar ou o agente de segurança pública para fazer os salvamentos necessários. Então é preciso muito vigor físico. Tem provas que exigem do físico, do psicológico, para que quando o agente ou militar for deparar com a situação real, ele vá conseguir executar. Cerca de 41 bombeiros de vários estados e até mesmo de outros países participam do curso de capacitação durante dois meses. Os alunos recebem instruções e também os equipamentos de proteção individual. Luvas, capacete, amarrações com corda e ancoragem fazem parte do preparo. Com os bombeiros devidamente equipados, a descida é autorizada. Quase 200 metros de altura em rapel. O trajeto pode parecer ser rápido, mas demora de 10 a 15 minutos para ser concluído. E assim podemos conhecer um pouco do trabalho desses profissionais responsáveis por salvar tantas vidas.